Olá, muito boa noite para você que está com a gente a partir de agora no SBT News com as principais informações do Estado. A gente começa falando da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que autorizou o aumento de 44% na tarifa do pedágio em Santa Catarina, nas quatro praças administradas pela Arteres. Esse reajuste faz parte do reequilíbrio financeiro da obra do contorno viário da Grande Florianópolis, que já se arrasta há oito anos e meio. Quem tem informações para a gente a respeito desse assunto é o repórter Graziano Biali, que acompanha essa história faz tempo, né Grazi? Boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos, Bruna. É sim, então a tarifa vai ficar mais cara, vai passar de R$ 2,70 para R$ 3,90 a partir de sábado, dia 8 de agosto. Isso porque a Arteres, então, autorizou o reajuste dessas tarifas do pedágio para compensar a alteração no traçado original do contorno viário. Então, esse reajuste vai ser válido para as praças de Garuva, Araquari, Porto Belo e também Palhoça. Vai pesar, lógico, no bolso dos motoristas, né? E esse novo traçado, ele aguardava uma aprovação da NTT, como você bem disse, que foi realizada, então, hoje, aprovada e publicada em diário oficial. Portanto, agora passa a valer tanto o reajuste quanto o início das obras que já podem começar também no trecho sul, por conta desse reequilíbrio financeiro que foi aprovado pela NTT. Vamos entender essa história. A concessão do pedágio, desde fevereiro de 2008, é a contrapartida para a construção do contorno viário da Grande Florianópolis. O prazo inicial para concluir a obra era fevereiro de 2012, mas os trabalhos só começaram em 2014. De lá para cá, o prazo já sofreu pelo menos cinco alterações. O último deles prevê a conclusão para agosto de 2023, 11 anos de atraso. Um acordo firmado com o Ministério Público Federal determina a conclusão em três anos, a partir do início das obras que faltam. No momento, os trabalhos acontecem em mais de 30, dos 50 quilômetros. Agora, também devem começar no trecho sul, onde será colocado em prática o novo traçado, que teve o acréscimo de três túneis e vai custar um bilhão de reais a mais, já que o projeto antigo passa por um condomínio residencial que foi construído depois da assinatura da construção do contorno. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que autoriza o aumento do pedágio e aprova esse novo traçado, foi publicado em diário oficial, com a liberação de 11,6 quilômetros de terceira faixa na BR-101, trecho norte. O início desse novo trecho se dará a partir agora de setembro e o término 36 meses após a publicação. O trecho intermediário, que desses 50 quilômetros, temos 30 quilômetros trabalhando, já com uma empresa já contratada, tem o término de entrega desse trecho em dezembro de 21. Além dessas obras, foram também autorizadas a construção de terceira faixa sobre acostamento em Palhoça, do KM-200 ao KM-215, além da readequação e construção de agulhas para melhorar a mobilidade no local. Os 50 quilômetros do contorno viário devem desviar cerca de 30% do tráfego de caminhões que circulam na BR-101 entre os municípios de Biguassu, São José e Palhoça. Com isso, desafogar o trânsito na Grande Florianópolis. Com mais de uma década de atraso e a mudança do cenário, quando estiver pronta a obra pode não ser mais a solução para esse problema, mesmo com a construção da terceira faixa em alguns pontos. A questão da mobilidade urbana de Florianópolis é muito complexa e exige um planejamento integrado e sistêmico, exige o envolvimento dos municípios, exige o envolvimento do DENIT, que tem a jurisdição sobre a 282, exige a participação também da PAPAR-TELES, que tem a 101, porque, apesar de que eu estou bastante otimista de que essa terceira faixa irá surtir algum efeito, não será por muito tempo, porque o crescimento tem sido exponencial na zona metropolitana. Portanto, nós temos que tomar as medidas e já se pensar na questão da mobilidade. Com a autorização para iniciar o traçado, a Arteres vai contratar as empresas e os trabalhos devem começar até setembro.